E aí pessoal, beleza? Bora lá reagir As melhores ribas, flows encaixados do beat, rapaziada Respostas insanas que eu sei que você vai gostar muito, rapaziada Então, bora lá reagir, rapaziada, bora, bora, bora E espero também, novamente, eu tenho que explicar em todos os vídeos Parece que a rapaziada ainda não entendeu Todos os vídeos tem que ser de reação, rapaziada Vou reagir a várias batalhas junto com vocês O YouTube mudou as regras, então espero que você entenda de verdade Entendeu, rapaziada? Entenda Então, todos os vídeos serão de reação, bora lá, bora É, eu sou uma lhama, mas não como no prato que cuspo Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava, a patea grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 e não lá no telecine E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombou a galera, mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera e ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro porque a vida é louca, não preciso de palco Faço descer do salto, sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo, pois moro só o ninho Eu também não posso dormir mais cedo, porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro, cuspo fogo Você gosta de fogo, por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou um estranho no ninho, mas eu vi um ninho, cerca do de estranho Isso é batalha, olha esse tamanho Fifty-se tinha bala no peito, essa porra é de perda de ganho É, perdas e ganhos, lucros e perdas, mano, nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano, aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma, porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando, por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão, não posso mexer o pastor alemão Fator alemão, tá mostrando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca mostrou, por isso mesmo agora Só respeito o beat, não tem um limite A ovelha negra virou marca, eu sou a Black Sheep Da hora, da hora, da hora, da hora Acabaram Não falta literatura, pelo contrário, você é bem paciente Sua língua tá travando, porque falta mais seus da sua mente Na verdade, eles só pão, enquanto eu sou mais consciente Eles pensam em observar enquanto eu não tô falando Criança mimada, sua rima é louca Ela não diz nada Se eu for com o beat, pode não parecer mais em caixa E com o senhor, a minha rima te garanta A minha mão vai nessa lata Rima de 3, 2, 1, rima Na verdade, a Sofia não pensa que ela tem fã Na verdade, ela pode também Só você entender, meu parceiro Que nessa batalha eu mando bem É que, honestamente, meu parceiro Você fala de Bob Esponja, não se encolha Você é tipo um auende Sua mente tá apresada numa bolha É, tá apresada numa bolha E você é sequela Eu trouxe o Mexica de fora Em questão de bolha, acho que eu furei ela Sabe, entendeu? A maneira que eu faço Sabe que eu guimo Você sai tonto É Bob Esponja Matei Estou pronto Batalha se agora do Breno A voz tem mais do que isso Tenho coração O guri vai falar Que nós não tem a rima Nem fome Nem a construção Eu sou verdadeiro Rima pra tu Pros filhos Pros netos Porque eu também já vi o pedreiro Que era mais inteligente Do que um arquiteto Isso aí que você não Compreendeu Por isso sendo compreendido A sua vez Deixou para mim E você se pudeu Um pedreiro Que você não entende Que ele era o negre E o desenrolo Eu que sou o pedreiro Dessa cena Amassando você Tijolo Tijolo pro tijolo Tijolo pro tijolo Você não fala sério Você já tá ligado Que agora meu mano Você nunca tem a do véio Mas eu tava aqui Quando não tinha microfone Agora eu já falo sério Eu que rimei Tijolo pro tijolo E olha hoje Mas fez um império Tijolo pro tijolo Tijolo pro tijolo O que é o construtor Que era um desenho Bob o construtor Eu te bato na rinha É outro desenho Que você conhece JJ o jatinho Cheio de cocaína Por isso que a gente bate Não entendeu Agora vou dizer Você veio me chamar de bitmismo Assim colocar uma rima na rua Responde quem é você Quem que sou eu meu mano Acho que agora você não entendeu Essa cafeta Por isso que agora Você sabe Na minha frente Você morreu Quem que sou eu né meu mano Sabe que agora A preté te rejeita Quem que sou eu O cara que levantou Onde você pisa Então curica Amor que me respeita Um, dois, três, 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 três Tijolo, mandou bem agora Não consegue nem ficar sério Porque sabe que isso aqui é piada Porque o Thiago Quando não tem rima Ele vem Vou dar uma carteirada É sempre assim E quando não é isso É uma rima clichê Mas agora acho que você morreu Então a vítima do caso é você Certo? Vem na contagem comigo Rapaziada Viva os três Dois Um Viva Acabei todo tipo de adversário Você tá chamando Que o Apolo Vai correr desse otário Eu tô com o aldeia Que o hilário O posto foi da aldeia Que não ganhou O aniversário Só que agora eu faço poesia Se não fosse o Thiago O aniversário Nem existiria Ai Isso que eu falo Aqui sou imbecil Fica com o aniversário Que eu fico o cascato Maior do Brasil Eu não te ouço Mano do Thiago Eu vou cortar o pescoço Joga o seu nível No calabouço Vou procurar o estadual Com o Thiago Dentro do meu bolso Apolo Amazão Amazão Tchau Mãe Dá E o Thiago Opa No seu bolso Vai pra casa Do caralho Nessa época Truta Eu já tava até aposentado Eu tava bem tranquilo Enquanto eu faço assim O Apolo aprendeu a rimar Vendo vídeo do Thiago E do Leozinho Ó Do Thiago e do Leozinho Se fosse isso Eu ia ter rimar ruim Você tá ligado O mano Que eu vou causar o seu fim Mas eu rimo muito Justamente porque eu não aprendi assim Será que é assim? Aqui você tá fugindo Seria bem melhor Se você tivesse aprendido, eu com 13 tinha 15, eu dei aí, tô aqui na treta, enquanto você tava lá na sua casa vendo o vídeo e batendo punheta. Fatalidade do Thiago, mano. Rimos em 3, 2, 1, e aí terceiro o maior campeão, só que aqui eu sou ligeiro, irmão, que se farda, geral só lembra do primeiro, se você não entendeu, aqui cê passa fome, cê vai aprender a nunca mais correr e virar sujeito homem. Lindo versus dopre. Cê sabe que eu causo sua frustração, até porque eu vou chegando, você sabe, demonstra sagacidade, na verdade, meu futuro, hoje cê fica no passado, na sua cara eu tô mostrando que quem é nova geração de verdade. Pra mim é você, realmente, porque eu sou a velha escola, então as vezes que eu tô rimando, mano, não cometa engano, é por isso que você só fala grosa, cê falou sobre o meu passado, tenho aprendido com o passado, esse é o momento, aprendi tanto com os erros do meu passado, que hoje eu vim pra acabar com a porra da linha do tempo. A capa da linha do tempo, ela já fosse indigente, se fosse na linha do tempo, você errou no passado, então conserte no presente. Só que você sabe, farta, que hoje eu faço a improvisada, falando de escola, sua rima nem dá bola, eu lembro de todas as minhas letras na folha de papel rasgada. Vamos, eu estou sincero, tudo bem, mas cê sabe que essa é a parada, também lembro da minha época de escola, quando a professora olhava e dava risada na minha cara, mas tá tudo bem, eu vou te explicando, porque agora você só ramela, a professora que me ensinava, hoje com o rap, eu tô ensinando o filho dela. Uau, 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 uau. Nunca fui um aluno educado, eu sou um terror aluno, nota 7 Você é o nota 7, tudo bem, mas cê sabe que esse é o esboço Nunca gostei das notas vermelhas, eu prefiro as luzinhas, quem quis o meu bolso? Cê pegou a visão? Sabe que pra mim você é um cuzão Eu vivia de recuperação, hoje eu tenho recuperado vários corações Tregosa, só que eu provo que você é um otário Eu nunca ganhei dinheiro com o rap, não posso falar que o meu bolso é um aquário Só que hoje você é apanha, sabe eu faço meu improvisado Falei, Deus por favor realiza o desejo, ele me mandou um peixinho dourado Eu até ganhei o dinheiro com o rap, fazendo uma rima por aí Mas eu lembro que no calçadão, não ganhava um custão A gente fez subir, a gente acreditou, até cai do palco Mas tudo bem, eu não perco a esperança, eu não quero dinheiro O que paga mesmo é o sorriso das crianças Dara, dara, dara Acabei de mostrar aqui para vocês algumas batalhas incríveis e absurdas Rapaziada, eu sei que você gostou muito de verdade Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Pera aí, só um momento Bora falar sobre as batalhas, bora, bora, bora Calma aí Rapaziada, a primeira batalha eu gostei muito Eu acho que foi na edição da Batalha da Ana Rosa Foi o Magrão vs JP Cara, eu gostei muito dessa batalha Para mim, deu... Cara, eu acho que dessa batalha para mim quem ganhou foi o JP Teve esse round incêndo aqui da Batalha de Dupla Aqui, mano, Samuel e Breno se rimaram muito Depois teve Thiago Thiago e Neo vs Guri e Apolo Batalha acirrada, rapaziada Eu acho que para mim, nesse round Nesse round deu Thiago e Neo E depois do outro round que foi muito acirrado Para mim deu Thiago Thiago ganhou da Apolo Essa é a minha opinião E depois tivemos Lino vs Dupri, rapaziada Lino vs Dupri O Lino vem se destacando muito, rapaziada E eu estou gostando muito de ver ele batalhando É isso, rapaziada Essa é a minha opinião Tamo junto É nóis Falou Rimas Logu É daqui É daqui